Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu tenho uma convidada especial que tá aqui em Fortaleza, na terra do calor, na terra da praia, isso mesmo, a Rebeca, ela tem um canal aqui no YouTube também, eu vou deixar o link aqui embaixo, chama Fé e Tulipas e lá ela fala sobre feminilidade, dá muitas dicas de livros, de filmes, fala sobre vida cristã e é muito legal, o link pro canal dela vai tá aqui embaixo pra vocês se inscreverem. Se inscreve lá, hein? Essa aqui é a parte 2 de um vídeo que a gente começou a gravar lá no canal dela, então cliquem lá pra vocês assistirem a primeira parte e a gente vai indicar alguns livros que foram muito importantes assim pra nossa vida e que a gente acha que vocês deveriam ler também. Definitivamente. Então o primeiro livro que a gente vai recomendar nesse vídeo é o Refúgio Secreto, é a autobiografia da Kori Ten Boom, uma mulher que ela foi sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, ela escondia judeus na sua casa junto com a sua família e ela, e é muito legal esse livro porque ele vai explicando justamente como que eles fizeram todo o quartinho que eles escondiam judeus e tudo, e é assim, se você gosta de história é muito bom porque você vai aprendendo mais, apesar de ser um livro biográfico, é um livro teológico também. Que ele vai mostrando justamente como, mesmo quando a gente tá nos momentos mais sombrios da nossa vida, Deus tá com a gente. Até ela teve uma frase dela que ficou muito famosa que é, não existe nenhum posto tão fundo que Jesus não consiga alcançar. Então assim, é um livro sensacional e mostra também muito sobre o perdão que ela conseguiu dar pra aquelas pessoas que quase, que mataram a maior parte da família delas, que maltrataram a irmã, ela, então é um livro muito bom e é muito bonito pra você ler assim, você ficar inspirada e é muito bom. Demais. Minha indicação é o Cave Mais Fundo, do Joshua Harris. Gente, esse livro foi um dos primeiros livros de teologia que eu li, e o interessante dele é que ele é tipo uma mini teologia sistemática, porque ele vai falar dos principais aspectos da fé cristã de uma maneira simples, ele dá também muitos detalhes da vida dele, você se identifica, e isso dá mais gás pra você ler o livro. Então ele vai falar de fé, de arrependimento, vai falar do sacrifício de Jesus, e é interessante porque ele te dá coisas assim, ele te dá uma base da sua fé e te encoraja a você estudar mais, a você buscar mais conhecimento. Cavar mais fundo. Literalmente. Ele fala muito sobre isso. É muito interessante porque às vezes a gente acha que não, eu conheço a minha fé, eu nasci no evangelho, tipo eu, nasci na igreja, aí eu não, eu conheço a minha fé. Aí eu fui ler esse livro, não, eu não conheço a minha fé, eu preciso estudar muito, 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 muito. Então é muito interessante pra te iniciar nos estudos teológicos, ou então se você já tem uma bagagem teológica boa, mas você quer ouvir ali sobre aqueles assuntos que você já conhece, de uma maneira muito interessante, de uma maneira, como eu disse, que ele conta muitos detalhes da vida dele, e é interessante de ler, sabe, vai encorajar muito a sua fé, é interessante pra você dar de presente pra quem tá começando na fé, super recomendo esse livro, recomendo pra todo mundo que me pede dica de um livro. Cavar mais fundo, de Joshua Harris. E se você é como eu, você já tava curiosa pra ouvir a Gabi falando sobre esse livro, porque eu sempre tava nas estantes dela no fundo, e eu sempre li pra cá, vou ver que a Gabi ainda não falou desse livro. Não é, sempre fica na minha estante, eu nunca falei, aqui é a oportunidade. E o próximo livro que a gente vai falar é Oito Mulheres de Fé. Esse livro, logo quando lançou, eu já tava doida pra ler, porque eu sou o tipo de pessoa que ama biografia. Eu também. E aí também, tinha várias mulheres que elas são esposas de pastores, que muitas vezes a gente conhece sobre o trabalho deles, mas não sobre as esposas deles. Não conhece as esposas, né? E é muito legal a gente ver sobre o apoio que eles davam. Eu, pessoalmente, gostei mais da primeira e da última. Assim, a primeira é daquela Lady Jane Grey, que ela foi uma mártiria esquecida, uma reformadora esquecida. Então é muito legal ler um pouquinho sobre ela. E a última foi a Jane Austen, que eu achei muito legal também conhecer mais sobre a... Gente, eu amo a Jane Austen. Amo, amo demais. Amo todos os livros, assim. Resolução de 2018, terminar de ler todos dela. Gente, muito boa a sua resolução. Eu fiquei muito interessada nesse livro, justamente porque quando a Fiel postou a foto dela, eu fiquei, meu Deus, eles vão citar Jane Austen num livro da Fiel. Aí eu achei muito massa, eu fiquei, preciso ler esse livro. E a capa é muito bonita, né? Nossa. E esse da Jane Austen, assim, eu também achei muito legal votar, porque muita gente ficou meio que, ah, o que ela tá fazendo aí? Mas, assim, mostra o lado de como ela era uma pessoa espiritual, assim. Muitas vezes a gente sabe, assim, ah, ela era filha de pastor anglicano, beleza. Mas aí, assim, também mostra algumas das orações dela. E, assim, é um livro muito legal que também mostra outras mulheres e mostra sobre o apoio que elas davam pros maridos. E como os maridos não seriam nem metade do que eles foram se não tivessem as esposas. Então é um livro muito bom, que vai te inspirar. E, assim, é bonitinho também que tem o desenho delas em cada capítulo. Achei muito fofo. Minha próxima indicação é o livro Deleitando-se na Oração, do Michael Rips. Na verdade, é um livreto e ele tem mais ou menos 14 capítulos e cada capítulo tem uma página. Então eu usei esse livro... Facinho de ler. Pois é, super facinho. Eu usei esse livro como devocional. E, gente, eu te indico que você leia dessa forma. Porque cada página tem tanta coisa pra você aprender que é interessante que você leia, assim, de manhã e fique o resto do dia pensando naquilo. E, realmente, ele traz, assim, a oração não como aquele exercício que você tem que orar todo dia pra bater o seu ponto lá na oração. Não, não é isso. Ele vai te mostrar que a oração é comunhão com Deus. E que, sim, muitas coisas na nossa vida nos impedem de orar, porque nosso coração, nosso coração, ainda assim, é voltado pro mal. A gente ainda luta aqui nessa vida por santificação. Então a gente tem que travar essa luta diária pra desenvolver uma vida devocional. E ele fala disso não apenas dizendo assim, olha, você não ora, sua vida de oração é ruim. Ele realmente te encoraja. E ele usa uma abordagem um pouco diferente. Ele não começa falando propriamente da oração. Ele começa, ele fala muito de Deus, dizendo quem Deus é, pra que você contemple Deus e você realmente queira ter comunhão com Ele. E isso vai fomentar a sua vida de oração. Então foi um livreto, como eu disse, eu li um capítulo. Passinho de ler. Passinho. Uma página por dia, mas me edificou tremendamente. Então, editora Monergismo, Michael Reeves, Deleitando-se na oração. E o próximo livro que a gente vai recomendar é Quando Deus Escreve a Sua História de Amor. Esse livro, como o título já diz, né, ele é meio que mais voltado pra solteiros e é um livro muito fofo. Porque ele vai simplesmente mostrar como você pode se guardar pro casamento, como você pode, desde agora, já treinar pra ser um bom cônjuge. E também, assim, no livro só teve uma coisinha que eu não concordei, que foi a parte de escrever cartas pro futuro cônjuge. O que eu acho, assim, não é a melhor maneira de você já se preparar pra ser uma esposa ou marido. Porque às vezes você vai estar criando uma pessoa na sua cabeça que não existe. E às vezes o plano de Deus pra você é que você às vezes nem se case. E você tá lá com o rumo de carta, né? Exatamente. Mas lá, de pé que eu fiz. É, então assim, não é melhor coisa você escrever cartas pro seu cônjuge. Mas é muito legal que no final de cada capítulo vai dando medidas práticas pra você cultivar pureza. E perguntinhas pra você também aprender. É muito bom. Foi escrito por um casal, pelo Eric e a Lesa e Ludi. E assim, eles são um exemplo de casamento. Eles têm um trilhão de filhos quase. Eles têm três deles e três adotados. E eles sempre adotam, assim, de crianças. Gente, eu amo família grande. Amo família grande. É lindo demais. E assim, é muito legal. Esse livro, eles falando sobre pureza, sobre relacionamento, é muito bom. Eu recomendo pra vocês. É da editora Universidade da Família. É muito bom. O próximo livro que eu quero indicar é um livro também bem basilar, sabe? Que vai falar de coisas básicas da vida cristã. Que é o Cristianismo Puro e Simples. Que é um clássico da literatura cristã. É do C.S. Lewis. Do C.S. Lewis, gente. Que eu amo, amo aquele homem. Ele é muito genial. E por que que eu tô indicando? Primeiro, porque é um dos meus livros preferidos. Eu nunca fiz um vídeo sobre ele. E eu acho que é aquele livro que todo cristão deveria ler. Porque C.S. Lewis é muito sagaz. Mas esse livro veio de palestras que ele tava dando no rádio, cara. Você pensa em uma pessoa falando sobre a trindade no rádio, no período pós-guerra. Então, é genial. O C.S. Lewis é muito inteligente. Ele apela muito pra lógica, pra falar do cristianismo. E esse é um dos aspectos que eu mais gosto nele, sabe? Eu acho que todo mundo deveria estudar lógica. E ele se utiliza muito disso pra falar sobre o cristianismo. Ele fala, por exemplo, no início, sobre o bem e o mal como prova de que Deus existe. Porque ele diz que se existe uma lei moral no nosso coração, é porque existe um legislador. A lei moral lá que Romanos já fala. Então, ele fala de tudo isso e comunica a pessoa. É um livro muito bom. Ele é básico, mas ao mesmo tempo ele é profundo. Você vai ter que ler com atenção. E eu gosto muito desse livro. Acho que foi o segundo livro do Lewis que eu li. Eu li primeiro Nárnia, depois eu li esse livro. Então, é aquele livro que é básico, mas ao mesmo tempo ele é profundo e genial. Eu acho que é esse livro. É John Piper. Meu Deus, eu nunca li. Meu Deus, eu sou uma pessoa... É igual aquele Em Busca de Deus, que todo mundo diz que mudou a vida. E eu nunca li esse livro. Mulher, vai ter uma live da vergonha no review? Aí eu vou ser... É sério, livros famosos que a gente nunca leu. O meu livro da vergonha é esse. Mas vai dar certo, o dia eu leio. E o próximo livro que a gente vai recomendar é Não Jogue Sua Vida Fora, do John Piper. Pelo título e pelo autor já é uma razão pra você comprar o livro. Mas o livro é sensacional, porque é um livro que vai te edificar se você já é cristão. E já vai mostrando como a gente pode viver a nossa vida pra glória de Deus. E também é um livro ótimo pra você dar de presente até pra quem não é cristão. Ai, ótimo. Porque é um livro que vai simplesmente botar a pessoa pra pensar sobre o que ela tá fazendo com a vida dela, se ela tá desperdiçando, se ela tá vivendo. Ficou muito famoso o vídeo que o Voltemos do Evangelho traduziu do John Piper, que é a pregação do Não Jogue Sua Vida Fora. Mas assim, o livro tem mais coisa além da pregação. A pregação é meio que o primeiro capítulo do livro, então é muito bom pra você ler. O livro, assim, não é tão grosso, pelo menos eu achei não tão grosso, mas é um livro muito bom que vai te edificar e ele vai mostrando, assim, exemplos de pessoas que não desperdiçaram as suas vidas, exemplos de pessoas, às vezes, assim, mais pro século XX, XXI, e também pessoas da Bíblia, e é muito bom. Outro livro que eu não li, mas a Rebeca leu, é o Guerra Santa, do John Bunyan. E, tipo assim, esse livro eu quero muito ler, primeiro porque é John Bunyan, e segundo porque é uma fantasia. Eu amo fantasia, então ele tá lá na minha lista e a Rebeca vai falar sobre ele, que eu não li ainda. É um livro muito bom, porque vai mostrando justamente como que são as artimãs do diabo, assim, as tentações que vêm pra gente, como que o diabo faz pra fazer a gente, tentar levar a gente pra pecar, essas coisas. E também vai mostrando como a gente, se a gente estiver em plena comunhão com Cristo, que fica no livro como Emmanuel, se a gente ficar em plena comunhão com ele e com o rei, que é o Shaddai no livro, se a gente estiver em comunhão com eles, a gente não vai querer ouvir as falas de diabos, nem os seus discursos, não importa quem seja. E é um livro muito bom, que ele vai mostrando, assim, a história de uma cidade chamada Alma Humana, né, bem nítida. E aí vai mostrando totalmente, assim, cada pessoa que tem lá dentro, aí, por exemplo, o Senhor Avareza, o Senhor Legislador, que é o Consciência, aí tem cada pessoa e vai mostrando, assim, como que cada um deles se porta dentro de nós e como que a gente tem que lidar com cada um deles. Então, assim, tem, por exemplo, o Senhor Vontade Seja Feita, que ele, no começo do livro, ele é horroroso, ele é uma pessoa muito chata, você fica com raiva dele. E depois, no final do livro, quando Emmanuel toma a cidade de novo, ele vira uma pessoa maravilhosa e você fica meio que... Vai, que legal! Mas é porque a nossa vontade, simplesmente, vai mudando. E é um livro muito bom. É um livro, assim, bem teológico, igual o peregrino. É um livro muito bom pra todo cristão ler. Eu vi a recomendação dele no Teologia Puritana, do Joel Bick, que ele fala um pouquinho sobre o livro, ele fala só um esboço, assim, rápido, mas, assim, já deu vontade de ler, depois a gente comprou, a gente leu, tá? É um livro muito bom. E o último livro que a gente vai recomendar é Ídolos do Coração, de Elias Fitzpatrick. Esse livro é muito, muito bom. É um livro sobre aconselhamento bíblico e é um livro, assim, muito bom. Se você comprou a versão da BCB, no final de cada capítulo vai ter umas perguntas pra você se aconselhar mesmo. Gente, e assim, eu não li esse livro, mas eu percebi que livro sobre aconselhamento bíblico sempre tem coisa pra você escrever no final. Eu acho que é um método, assim, de gente que entende de aconselhamento bíblico pra você realmente absorver, porque sempre tem alguma coisa pra você responder. E é muito bom, porque vai mostrando, assim, Quando eu comecei a ler o livro, honestamente, eu tava meio que... Eu não tenho ídolo no meu coração, tá? É, ídolo nunca, né? Porque eu, idolatria, nem combina. Aí depois eu tava lendo e aí ela vai e fala A raiz de todo o pecado é a idolatria que, de alguma forma, a gente se põe acima de Deus pra gente quebrar os mandamentos. Por exemplo, mentira. Então eu me idolatro achando que eu posso controlar o que é verdade e o que não é. Aí, por exemplo, roubo. Eu controlo o que é meu e o que não é porque eu estou, de alguma forma, me sentindo insatisfeita com o que Deus me deu. Então ela vai mostrando tudo e aí no começo eu tava meio que, gente, como assim? Se eu pego eu tenho que ter algum ídolo, só que eu não sei qual que é o meu ídolo. Aí eu comecei a orar durante quando eu tava lendo esse livro e assim, Deus me mostrou que eu estava sendo meu próprio ídolo. Que é uma coisa que geralmente passa desapercebido, assim. É a última coisa que a gente percebe. E é um livro muito, muito bom. Vai mostrando, assim, justamente as maneiras que a gente vai criando o ídolo do nosso coração. Ela pega, por exemplo, Raquel, que ela escondeu os ídolos que ela tinha de Jacó e ela foi fazendo, assim, tudo. E é um livro muito bom. Não é cansativo e é um livro que você vai lendo e você vai se identificando. Porque tem muitas vezes a gente lê uns ídolos meio que assim, ah, não tem nada a ver com isso. Quem sou eu? Mas esse livro é muito bom. Bom, pessoal, essas foram as nossas recomendações de livros que a gente acha que todos vocês devem ler. Muito obrigada, Rebeca, por participar aqui do Sobre Teologia. Foi muito bom. Então vão lá, se inscrevam no canal da Rebeca. Se inscrevam aqui no canal também se vocês não são inscritos. O link pro canal dela vai estar aqui na descrição. Eu também vou deixar o link pra compra de todos esses livros que a gente citou pra vocês irem lá dar uma olhada, já salvarem. Não se esqueçam de clicar no gostei e de compartilhar o vídeo com seus amigos, indicar pro pessoal da sua igreja que você quer que eles leiam mais. Compartilha no grupão que tem a igreja toda. Compartilha no grupão da igreja porque aí você já vai dar muitas indicações de livros pra todo mundo. Em vez de você ter que falar um a um, você já manda o vídeo. É, já manda o vídeo com todos. Então é isso aí. Muito obrigada por assistirem. Até a próxima. Tchau.